Um dos diferenciais aqui do Algazarra Festas é que aqui você conta com dois ambientes, é isso mesmo. Num ambiente você recebe os convidados e eles ficam totalmente confortáveis recebendo o buffet, degustando o buffet maravilhoso aqui do Algazarra Festas. E no outro ambiente fica o playground, onde as crianças ficam brincando muito gostoso com as monitoras. É, eles ficam totalmente seguros brincando lá no playground que foi todo reformulado pra eles. E os convidados muito confortáveis aqui no espaço todo climatizado aqui do Algazarra Festas, que tá sempre pensando no melhor pra atender os seus clientes. Então você aí, se ainda não conhece, agende uma visita e venha conhecer o buffet Algazarra Festas. Endereço e telefone aqui na telinha. Vem pra cá!